Um salto para a cultura! Esse foi o tema escolhido pela ONG CAVES de Piracicaba. E agora, no dia 18 de dezembro, nós vamos fazer a festa do show de encerramento da Parada do Orgulho LGBT de Piracicaba. E claro, a tchaca como apresentadora oficial. A aulinha flash, todo mundo. Ih, vai ser babado! Muito amor, muito vrá e claro, close certo. Vem junto! Vai ser no Engenho, a partir das 14, 15, 16 horas. Começou a ficar bom? A gente começa o furdúce. Tá bom? É só chegar que acontece.